A TVA foi ao mercado da mina saber que dificuldades sente quem lá trabalha. A peixe tem habito sempre. Clientes é que há poucas. É assim, senhor. É fresquinho, é dojo. E é fresquinho. O fresquinho é assim. Peixe nosso, nosso, tem ali a sardinha, tem os carapaus pequenos e pouco mais. Eu faço zimbra e garanto à população da armadura cá de sardinha aqui com fartura aqui no mercado. Não, não houve falta de peixe, não. Houve falta foi de dinheiro. Dinheiro aqui há falta. Agora de peixe nunca houve falta. Cada vez houve mais peixe. É verdade. A greve de pescadores não se faz sentir. Há muito peixe fresco. Ajuda a parar a greve de clientes. Compre no mercado local. Olha a TVA! Vamos embora! Está aqui a TVA!